Empresas de telefonia lideram o ranking de reclamações dos PROCONS em todo o país. Um acordo do Ministério Público Federal com a empresa Oi vai destinar recursos para entidades de defesa do consumidor. Dona Cléo mudou de endereço e solicitou a transferência do telefone fixo. Há dez meses espera a conclusão do serviço pela operadora. Eu mudei agora de empresa e agora eles não querem entregar o meu número de telefone, que eu tenho direito, né? É meu. Quem está conseguindo me ajudar é o PROCON. No ano passado, os PROCONS de todo o Brasil receberam mais de 2 milhões e 600 mil reclamações. Segundo o Boletim do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, um terço do total envolve empresas de telefonia. Os maiores problemas são cobrança indevida e má qualidade dos serviços. Foi debitado um plano que eu não havia solicitado. Simplesmente debitaram sem a minha autorização. A gente está ligando, falando com a pessoa, sai fora do ar, a gente tenta um monte de vezes e não consegue. E vem negócio de futebol, essas coisas, internet, nada disso eu tenho. A Oi lidera o ranking de reclamações do setor e é alvo de várias ações na Justiça Federal. A empresa fez um acordo com o MPF. Pelo acordo firmado entre o Ministério Público Federal e a Oi, os recursos das ações judiciais serão encaminhados para entidades de defesa do consumidor. São quase 77 mil reais que podem ser usados na melhoria da estrutura de atendimento ao público e na compra de material. Com esses recursos vai ser possível, por exemplo, aquisição de bens móveis para melhor aparelhar PROCONs ou outros órgãos que se disponham a fazer defesa do consumidor. E até mesmo o TAC permite que outros órgãos, mesmo órgãos públicos que atuem na defesa dos direitos difusos e coletivos, sejam beneficiados. As entidades serão escolhidas pelo critério de maior alcance social e necessidade. Podem se inscrever instituições de defesa do consumidor da jurisdição de Cruzalta, 13 municípios da região. É muito bom, né? Aí pode ser que a coisa ande melhor, né? Se funcionar, vale. Vai ser ótimo. Mas tem que funcionar.